Bom gente, eu achei que a Campos Parque foi muito divulgada, só que o rumo está muito cheio, muito legal, o clima está bacana demais, assim, eu dei uma passada em todas as áreas, achei tudo bem no lado, então eu estou gostando muito, assim, espero que tenha nos próximos anos, eu vim com certeza recomendo aí para a galera vir para cá também.